Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui em Left Behind, a DLC de The Last of Us. Vamos lá finalmente salvar o Joel, se é que ele sobreviveu né? Melhor você tá viva, Joel! Coloquei a porta! Ali! E as nossas mochilas? Foda as nossas mochilas! Merda! Aqui! I got you! Against the night! I got you! Levanta! I got you! 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 Passa a porta pra segurar! I got you! I got you! I got you! N privilege! I got you! I got it! Por aqui! Ellie, você está bem? Ela está bem atrás de você! Continua correndo! Se afasta! Isso é uma merda! É isso aí! Vamos! Subindo! O Andame! Essa é a nossa saída! Infectados! Estão atrás da gente também! Por aqui! Vai, vai, vai! Eles estão se aproximando! Me... Me segue! Ellie! Eu também! Continue! Tem uma janela aberta! Vamos! Quase saindo! Sobe! Peguei você! Me dá sua mão! Um... Acabatou... E... Car... Agora acabou. Ellie. Seu braço. Não. Não, 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 não. Fica frio. Eu já fiz isso antes. Eu sou especialista. Quase. Fica calma. Calma. Merda! 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 Tem mais coisas ali que você pode quebrar. O que a gente vai fazer? Eu acho que a gente tem duas opções. Opção um. O caminho mais fácil é rápido e indolor. Eu não curto a opção um. Lutar pelo que a gente vai virar uma daquelas coisas. A gente vai virar uma daquelas coisas. E ainda temos um milhão de maneiras de morrer. Mas lutamos. Por cada segundo que pudermos ficar juntas. Eu não quero desistir. Eu não quero desistir. Meu voto. é só vamos esperar. A gente pode... A gente pode... Poeticamente acabar enlouquecendo juntas. Qual é a terceira opção? Desculpa Vamos Vamos sair daqui Caraca, velhinho O fim pra uma e o início pra outra E acabou Ah, tá de sacanagem Nossa, uma DLC bem curtinha Duas horas, mais ou menos, aí de conteúdo Só que eu gostei Achei bacana a história e tal Só que eles perderam uma grande oportunidade De levar essa história só um pouco mais Só até a transformação Eu queria ver, né? Como que ia acontecer Porque uma vai se transformar A Relay vai se transformar E a Ellie não A Ellie vai descobrir que é imune Então, pelo jeito, eu até achei que ela já sabia que era imune Nesse momento, mas pelo jeito não Aí que ela descobre que é imune Aparece a cicatriz Essa cicatriz que é apresentada no jogo The Last of Us Parte 1 Só que a DLC A Nautodog perdeu uma baita de uma oportunidade De deixar essa história que é curta Interessante Mas mais por esse ápice agora aí Perderam a oportunidade de deixar essa história muito mais interessante Muito mais chamativa Bom, o jogo você tem ainda algumas outras opções Tem o multiplayer de facções, por exemplo Que no caso aqui pra mim não tá disponível Você tem que pagar Pra ter esse multiplayer das facções Eu peguei esse jogo aqui no PSN Plus Na nova PSN Plus Que eu fiz vídeo, inclusive Quando foi lançada pra apresentar pra vocês Que é a Deluxe Que é a Deluxe pros brasileiros Pra mim aqui que usa a PSN americana É a Premium Então eu gostei Achei bacana Só que eu acho que a Nautodog perdeu uma baita de uma oportunidade De deixar essa história muito mais interessante Muito mais profunda Essa história tinha que ir Até o momento Que a Riley vai se transformar Se é que ela vai se transformar Sei lá o que vai acontecer Pra gente ver A Riley vai se transformar O que a Ellie vai fazer com ela E a Ellie quando descobrir que ela é imune Como que, o que que vai acontecer Então perderam uma baita de uma oportunidade Aí na minha opinião Então, mas é uma DLC interessante Tem o modo multiplayer Pra quem tem o conteúdo aí completo Tem o modo multiplayer Já aproveita, deixa o seu like no vídeo Não esqueça, clica no gostei Inscreva-se no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil Lembrando que eu sou Léo Engileu ou Leonardo Me chamam aqui das três maneiras Existe opção aqui Pra você atualizar o jogo Você pode comprar só o multiplayer Ou pode comprar o jogo completo aqui Se você quiser Então tem as duas opções aqui Olha aí, o multiplayer Todos os 17 mapas e tal R$ 9,99 Isso pro americano é uma mixaria, né? Tá de graça É como pra gente aqui pagar R$ 10 Jogos são relativamente baratos Nos Estados Unidos E eles ainda reclamam do preço lá Imagina a gente aqui Lá eles reclamam Bom, gente Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa seu comentário Que eu leio todos Compartilhe os vídeos aqui do canal Pra ajudar o canal A voltar a crescer Pra que eu possa trazer Cada vez mais vídeos E mais jogos Fico hoje por aqui Desejando um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu, galera Até mais Fui! E aí E aí E aí